Dirigente do Internacional explica sobre mancadas contra o Coritiba e América Mineiro. Se você é torcedor colorado e não quer perder o desenrolar desta informação que rola no Inter, inscreva-se no canal porque eu estou acompanhando toda essa novidade e vou te atualizar sobre esse desfecho. Os dois últimos jogos do Clube do Povo, pela competição nacional, terminaram aborrecendo a torcida. Até então, mesmo diante de dois lanternas do campeonato, Coritiba e América Mineiro, Inter somou apenas um ponto na gigante da beira Rio. Frente às mancadas do Melhor do Sul, um dirigente tomou a frente para esclarecer. Em entrevista ao GZH, Felipe Becker, vice-presidente de futebol, bateu no peito que a equipe colorada entende da responsabilidade que carrega nesta reta final e tem fé na volta por cima da equipe gaúcha. Para não perder as últimas notícias do Internacional é muito importante que você deixe seu like para que o YouTube continue divulgando essas informações para você. Sabemos da responsabilidade que temos de terminar o ano bem. Temos potencial no nosso grupo e na nossa comissão técnica para retomar o caminho dos bons resultados e é o que faremos. Já fizemos isso dentro da própria temporada, com uma vitória no Grenal e a goleada, com grande desempenho, contra o Santos. E é o que buscaremos retomar já no jogo de domingo diante do Cruzeiro, declarou o dirigente. Neste domingo, 5, o Inter enfrenta o Cruzeiro e busca trazer na bagagem saldo positivo. A meta é ganhar no Mineirão, acalmar os ânimos depois de algumas falhas que aproximou o time da zona de rebaixamento. Se inscreva no canal porque a qualquer momento te atualizo com mais novidades dessa informação.